Com saudade da minha palhosa Fui vivendo lá na cidade Esperando só chegar a hora Com o peito cheio de vontade Meus cabelos já estão grisados Mas meu Deus ajudou e eu venci E o sonho de voltar pro sítio Graças a ele eu já consegui Os meus pais ainda vivem aqui Conservando tudo como foi Nossa tralha de boiadeiro E o velho carro de boi Vou rever a linda lua cheia Clareando toda a imensidão E ouvir o grito dorutal Quebrando o silêncio do meu sertão Pra vocês que não conhecem o sítio E que sempre morou na cidade Eu convido pra vir conhecer O que é paz e felicidade Onde nossa mãe natureza Nos dá tudo com tanto carinho Nossos campos, os rios e as matas Onde gorjeiam nossos passarinhos Vou sentar na varanda do rancho Pra jogar o milho pras galinhas Ver minha mãe preparando o forno No quintal ao lado da cozinha E o papai varrendo as brasas acesas Recendendo o cheiro do alecrim Por aqui vou vivendo contente Agradeço o presente que Deus deu pra mim